Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, Dom Eliseu aqui no Pará. Gente, eu encostei aqui o Promessa. Dá só uma olhada. Os meninos estão aqui, ó, marrom, né? Eu sempre comento aí dele no canal pra vocês. Cada vez que eu tenho um BOzinho aí no Promessa, liga pra quem? O marrom, né? Positivo. Esse é o marrom, gente. E ele que tá dando uma qualificada aí pra nós no Promessa. É, marrom, o que que você faz aqui? Eu queria também já reportar pra vocês, pra quem precisar, né? Pra quem precisar. Só dar uma passadinha aqui. Isso, dar uma passadinha aqui com a gente que trabalhamos com a parte elétrica, né? Temos a parte elétrica, a parte de solo, de escapamento e ar-condicionado também. Trabalhamos com isso. Positivo. Temos uma equipe toda completa pra melhor atender vocês aí. Que ganho do ANZ, é só procurar a gente. Positivo. Agora eu vou mostrar ali pro povo o que que tão... Ele tá mexendo também na parte hidráulica, gente, que eu mostrei pra vocês que várias vezes eu tive que bascular a gabine. Até outros dias aí eu basculei e acabei não mostrando porque é demais. E eu coloquei faz uns dois dias atrás, aí mais ou menos, coloquei mais meio litro e não tá parando. Ele tá vazando tudinho. Aí agora, ó, o menino tá ajeitando aí pra nós. Vamos ver o que que deu aqui. Vê se acha o vazamento. Deixa eu subir aqui. É, o vazamento, a gente geralmente vem mais pra trás, né? Aonde para eu prometo tá deixando uma poça. E o ruim disso, gente, que a direção vai ficando mais pesada, sabe? Vai roncando a direção. E estraga, né? Aí tem que ajeitar. Bora. Aí, já achou o vazamento. Será que é mangueira? É... É conexão. É uma vedação. Ah... Isso é simples ou é grave? É simples. Simples. Menos mal. Ah, sim. Tudo melão. Olha, tá abaixo, baixo. A gente tem que completar. Caramba, acabou já? E tem como buscar outro? Tem, acho que tem aqui. Ah, tá. Que bom. Você quer que eu pegue lá? Agora, agora, a gente vai tirar aqui fora. Se quiser tirar, a gente vai completar nele. Se quiser abaixar. Vai quanto será? Uns dois desse? É, com o seu interno. Que vai mais ou menos no sistema. Mais uns dois. Depois fica aí. É, aí já ficou, né? Com reserva. É uma peça. E essa aqui é outra. Aqui dentro vai um retentor. O retentor estraga, ó. Tá vendo? Ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Então, quando ele estraga, fica vazando aqui, ó. Ele tira essa peça fora, troca o retentor e repõe de novo. Aqui é onde trava. Essa com essa. Agora é só colocar e seguir a viagem. Opa! Vamos demais. Segura a porta, né? Vai lá. Não. Só pra eu não pegar aqui, só que a porta. Pode ir pra cima. Ah, só vai e vai pra cima. Aham. Começa quase qualificado. Ah, mas o que dá? Tá bom? Isso tá bom, Adoro. Ah, mas o que dá? Ah, mas o que dá pra cima não? A hora que a gente jogou ali pra baixar o óleo. Daqui a pouco a gente vai desligar. Quer gravar eu aqui? Já tá gravando, né? Galera, estamos aqui com a Paquita, aqui, ó. Bairro, 5,3. Fazendo aqui uma visita mais aí. Nosso vídeo de papai de trabalho. Beleza? O caminheiro deu um pauladinho aqui, mas já tá resolvendo. Ajuda aqui com o nosso amigo Hernão também, na parte do hidráulico. Beleza? É que eu tô pra segue-viagem. Valeu e até a próxima. Olha aí, galera. Acabamos de finalizar aqui o caminhão da nossa amiga Paquita. Trocamos um reparo no sistema de direção hidráulica que tava vazando. Já conseguiu finalizar ela. Olha, a peça fica mais ou menos aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se vão conseguir ver. Essa peçazinha aqui, ó. Devido ao retentor estragar, ela começa a vazar, né? Isso aí, ó, a direção ficou dura. Começa a derramar óleo. É um constrangimento que ninguém quer passar, mas... Já tá tudo ok. Já funcionou, já. Tudo chique e bacanizado. É isso aí. Só novamente aqui, só pra um teste final, né? É. Só pra ela sair um pouco lá pra cima. Ah, entendi. Então é isso aí, gente. Olha só, terminando já o serviço aqui. Os meninos são qualificados. Eu recomendo mesmo aí, tá? E aí, assim, que eles tiverem um ponto definitivo, eu reporto aí pra vocês, tá? Agora sim. Agora a promessa ficou tudo chique e bacanizado aí, conforme fui reportando aí pra vocês. Então é isso aí, gente. Os meninos são extremamente qualificados aqui. Sempre, sempre, sempre também, né? Além, como eu sempre falo ali pra vocês, que o Adial também mexe. E o Marrom aqui também sempre, sempre nos orientando aí por telefone, tudo o que precisa, o que aconteceu. Porque volta e meia acontece um BOzinho aí, que vocês sabem, né? A gente que tá no trecho tá sujeito a tudo. E o Marrom e os meninos aqui, sempre prontos aí pra nos ajudar. E eu só tenho a agradecer. E agradecer primeiramente a Deus, né? Por nos enviarem pessoas, né? Anjos que sempre nos ajudam aí na estrada. Porque quem tá na estrada sempre sabe aí o que a gente passa aí no trecho, né? Quais são as dificuldades. Gente, não é só mar de rosas, não. Tem muitas dificuldades aí também, tá? Mas, como eu reportei pra vocês, graças a Deus, que sempre, sempre, Deus nos envia os anjos aí pra nos ajudarem, né? Então é isso aí, gente. Agradeço a companhia de vocês. E que Deus abençoe a todos aí. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Agradeço a companhia de vocês. Agradeço a companhia de vocês. Tripping lights, paint the skies, all because of you Tripping lights, paint the skies, only you can make me move You, you, 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 you can make me move Legenda por Sônia Ruberti